E aí, Duff, beleza? Escutando o aí, Duff? Tô, eu tô ouvindo pela TV, mano. Vou tentar conectar o Rapset aqui. Aí eu tô pelo computador. Ah, tá pelo PC? É, eu tô fazendo a string pelo computador e jogando pro YouTube. Tá gravando? Tô gravando. Tá mal vivo aí. Show de bola. Vou entrar ao vivo também no Twitch aqui, mano. Beleza, entra aí. Tá gostando do jogo? Cara, assim, a mecânica do jogo tá bem bacana. Mas o jogo em si, assim, de grafo, jogabilidade, assim, não me atraiu muito ainda não, viu? Eu joguei a primeira beta do jogo também no... O choque visual, assim, cara, que eu tive, assim, foi a mesma coisa que eu tive com o Hot Dogs, cara. Você espera muito do jogo, assim, você vê aqueles gráficos magníficos, daí quando você vai... Coloca o jogo pra rodar aquela frustração, mano, triste, velho. Mas isso não quer dizer que a qualidade do jogo em si não seja boa, né? É bem, né? Tem isso. O choque gráfico é uma coisa. Agora, a qualidade do jogo você vai vendo aos poucos. Quanto mais você vai jogando, vai entrando imersivamente na história e tal, o jogo fica bom, igual com o seu Hot Dogs. Mas é muita sacanagem, pô. Aquele... Aquele graduado que foi apresentado na E3 2013, mano. Puta, que aquele sim é bonito, velho. Aí os caras fazem essa bancada, mas enfim, né? A gente tem que ver aí a versão final do jogo. Então, vamos bacificar. No PC o beta já tá assim com esse gráfico, cara. Eu tava vendo lá, ficou massa. Mas o novo console não tá legal, não. É, cara, é aquela treta de sempre, né, mano? É, bem isso. Mas assim, a mecânica do jogo, a ideia do jogo se tornar um RPG, tá bem bacana, cara. Tô gostando da ideia de você ter que evoluir a arma, muitas outras coisas aí, bem legal. Vou ligar ele daqui a pouco aqui pra ver qual é que é. Não, nem joguei ainda, eu baixei aqui, eu cheguei no trampo, vou ligar ele e ver qual é que é, tá ligado? Ah, tá. Eu tenho que aprender como é que chama pro grupo aqui. Aê. Agora tá no reset, agora tá legal. Pra mim tava melhor do outro jeito. Sério, tá zoado agora? Tá muito abaixo? Ah, agora ficou bom, tava bem baixo. Aí, eu aumentei aí, agora ficou bom. Você tá ao vivo? Tô, 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 óbvio. Deixa eu pausar o jogo aqui rapidinho. Ah é, você é do canal Tudo de Xbox, né? Isso. Esqueceu de mim? Ah, eu recebia notificação. Eu tava assistindo, pô. Eu recebia notificação aqui no celular, pô. Eu tava ao vivo. Você tá ao vivo, na verdade Deixa eu só colocar a outra conta que tá com a Gold aqui Senão eu não vou poder jogar online, esqueci Nossa, minha internet tá muito ruim Que tá online aí? Galera da Mil Grau tá online aí, não? Agente, tô perdendo Transmisiones limitadas, só em zonas próximas Copia de seguridad activada, sistema reiniciado Cuidado, entrando em zona oscura Eu acho que vai ficar bom agora a live aqui Pô cara, eu tenho que montar um PC da hora pra poder fazer live pro YouTube, cara Não, o meu não é tão da hora assim não, cara Não, o meu é da Xuxa, cara O meu é um PC da Xuxa Aí não vira, né, velho É, mas você tá pensando que o meu é top, velho Cadê? Eu não tô te achando aqui Você entrou no jogo já? Ainda não Ah, seu level é baixo Não, eu nem, eu nem Não tá aparecendo aqui pra chamar pro grupo Faz o seguinte, peraí Deixa eu, deixa eu sair dessa fase Melhor Deixa eu sair do jogo, voltar lá no começo E daí eu Eu consigo chamar você pro grupo Deixa eu ver se eu consigo Oh, eu fiquei sabendo que ia ter uma atualização aí no Twitch Que você poderia chamar a galera pro grupo E trocar ideia ao vivo com a galera aí no Twitch, mano Então, essa atualização eu não vi ainda, cara Eu vi rumores, mas não vi nada concreto ainda Nada concreto, né, pra lhe crer Nenhuma imagem, ninguém falando nada Só vi rumores até agora Assim, de concreto o que vai vir Que eu tô testando já, que no meu Xbox já tá É aquele negócio de organizar os ícones Ah, o pin? Os pins? Isso é legal É, os avatares, colocar os estilos Já tá, já tá funcionando o meu É, esconder os, os jogos de modo oculto Aqueles que você não quer que apareça mais Esse também é bom É, esse pra mim já tá tudo funcionando Você tem preview? Tem preview desde o, do Do 360? Do começo, cara Não, desde o, do, do começo Centro, ainda não O Dove, tá me escutando? Advertencia, está entrando em la zona oscura Tá, fio Caio Tá, fio Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, pera aí Eu não entendi essa parte aqui Eu tô contra os meus amigos aqui E não tô entendendo Cara, eu não gosto muito do Twitch, mano Não sei por que, velho Não gosto do Twitch É, o Twitch é meio embaçadão, né É bom lá pra fazer torneio Com que vas a comprar algo, eh? Ah lá, aqui, ó Criar o personagem, mulher Mulher Varon Mano, lá em A lo mejor te arrepientes de no comprarme nada Eu curto pra caramba, mano Esse esquema de personalizar personagens Assim, eu acho legal É, isso aqui Não faz muito sentido Essa personalização É igual o Sunset, por exemplo Sunset tem uma variedade muito grande De personalização dos caras lá, cara Muito legal, meu Aviso As leituras indicam que a zona está contaminada Mano, a mina toda arrebentada Mano, a mina toda arrebentada no começo Bom, quero aproveitar e agradecer aí, mano O inscrito aí que cedeu a beta pra mim Ele pediu pra não falar o nome dele e tal Mas, meu Tem que agradecer aí Que foi foda, meu Está abandonando a zona contaminada E agora, eu não entendi Essa parte de Tinha um contra um Tinha um contra um Gente, eu tenho que passar Para o Egg's É, Invertil, aqui Caralho Caraca, que difícil Que negócio É, cara, tem problema Ah, você não vai conseguir Fazer o beta No tweet, não Tá, tá, tá aqui, ó Será? Temos mandado um helicóptero A sua posição Vai cair Da hora o tweet Ah, mano Vou sobrevolar su posición, agente Se acerca o helicóptero É, galera, eu espero que agora vá Viu, porque tá difícil aqui Pelo que eu ouvi aqui do parceiro aqui do Do canal Tudo de Xbox É, a Yugi Ela tá derrubando, cara É, tipo, se não é 100% permitido aqui Fazer streaming do jogo Diretamente pro tweet, cara Por isso que o tweet Tá caindo toda hora aqui Tá, vamos testando o jogo O que dá pra testar o jogo aí A gente vai testando Comentando esta acción É, cara, certo? É, cara, certo? É, cara, certo? 15 segundos Você tem que chegar num lugar lá Ser extraído do Um helicóptero Sem ninguém te matar Sem ninguém te matar Você volta lá no começo Nossa E é tudo Gente jogando Não é a máquina, não Nada de NPC Nada O bagulho embaçado, cara Tá conseguindo fazer aí? Aqui Tá, nada, mano Eu falei pra você Eu tentei fazer também Ele derruba Só consegui Com o stream Aviso Entrando em uma zona contaminada Tá bugado Tá bugado mesmo A transmissão tá bugado E aí E aí E aí E aí Vou sobrevolar sua posição, agente. Comenzando extracción de carga. Destruindo o carro, não há mais. Ah, está aqui. 15 segundos! Ah, está aqui. Se a neutralizado a agente renegado. Agente renegado eliminado. Se a neutralizado a agente renegado. Agente renegado. Se a neutralizado a agente renegado. Agente renegado. E ai William. Voltou ai. Como que ta a imagem ai cara. Responde ai William. Se o audio ta legal. Se a imagem ta boa. Olha o gráfico. Acabou no pit. Ele tem no pit. Ele deu. Lá eu não me fez. Ele deu. Ele tinha que ter que ter. Lá eu não me fez. Bela. Ele vai ter. Não sei nem é. Ele vai ter. Eu sigo pro cliente assim Caiu de novo, caiu de novo, deixa quieta, não vou fazer isso pra mim não Vou jogar de boa aqui Caraca eu não estou aqui Se você entrar na mira do Youtube já está saindo seu som lá viu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu ainda não entendi muito bem a proposta desse jogo, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ele tem campanha, tem modo história, é normal? Então, caralho, não tô entendendo muito bem como é que tá funcionando essa parte de história. Tem a história e tem o modo multiplayer já no meio do modo história. Caraca, mano, eu tô entendendo muito bem, a cidade aqui é bonito. Mano, assim, a imersão do... Que eles passam pra gente assim, da cidade é muito foda, velho. Mesmo com o downgrade, mas é impressionado. Muito bonito mesmo. Eu tomei uma sequência. Cara, isso aqui se ficar sozinho não dá não. Tem que ficar com um amigo aqui. Chama aí. Então, mas você tem que ter level 6 pra entrar aqui. É... Não é difícil mesmo. Você entrou numa missão aí? Já. Então, você aperta o menu aí, grupo, vê se aparece o meu nome aí, chama aí. Daí eu te ajudo a cumprir as missão aí. Pô, tô aqui no centro aqui. Isso aqui é o quê? Nova York, é? É. Conseguiu chamar eu aí, não? Vamos ver que os caras estão... ...vendo derrubar aqui. Não, aí no começo eles não derrubam não. Tem lugar certo aí. Ah, é. O cara dropou aqui um... Então, isso aqui é NPC que eu tô jogando aqui, com certeza. Eu sou muito ruim, velho. Ok, dá pelo mapa, aparece vocês aqui, eu gosto de chamar você pro grupo. Deixa que você tá apareceu aí. Ó, chamei você pro grupo. Não, pressionado. Não tem aí no recado, alguma coisa aí no menu? Não, não pipocou nenhuma notificação aqui. Deixa eu ver. No mapa, deixa eu marcar o C. Cadê o nome? Não. Aqui, Duff. Fica aí parado que eu vou aí. Fechou. Aí. Tem que dar GPS, né? Só não tem... Não dá pra pegar carro, vai tudo andando. Ah, mas acho que porque é... É uma beta, mas deve ter a opção de carro. Com certeza, é muito grande. Eu acho que não, acho que é tudo assim, ó. Aqui é nem no... Será? É, nem nos vídeos de DMDs tem andando de carro, nada. Tem. Eu acho que é tudo assim. É sua filha? O que? Tô ouvindo vozes aqui. É sua filha? Ah, não, não, não. Ah, menino. E aí, você não apareceu aqui não, mano. Calma aí. Cadê? Cadê o Duff? Cadê o Duff? Ah, tá aqui. É que eu tô meio longe, eu tô chegando aí. Beleza. Pô, tem um arma aqui top demais. Tá 8km de mim? É. E andando já, eu não. Ó o botão aqui, aperta pra ver o mapa aqui. Ah, tá. Membro do grupo. Eu acho que eu tô vendo... Tô vendo você chegando, eu acho, hein. Tá chegando. Você marcou? É você mesmo. Que da hora, mano. Muito louco. Você tá chegando, ó. Tem onde sai o DPS? Não devia sair, não. Não devia sair, não. Então, só que assim. Esse jogo aqui, se ele tiver moda offline, cara, você não vai ver ninguém pra você... No meio. É que nem eu tava offline agora de pouco. Eu não... Eu não... Eu jogava a missão, mas não via ninguém na fase, entendeu? Só via o... A máquina mesmo. Hum... Ué... Cadê o Cé? Você chegou? Tá marcando se você tá aqui, hein. Peraí que eu tô indo lá no ponto de exclamação, ali, ó. Calma aí. Eu tô parado aí. Eu cheguei até de cima. Tô parado. Você tá andando? Não, tô parado. Entranha, né? Ah lá, tô vendo você subindo, ó. Ó, você passou, ó. Tá voltando, você tá voltando. Ah, eu tô em cima do seu ponto. Porque não tá aparecendo, senhor. Ah, é que... Pode crer, você mesmo aqui. É que você tá na primeira missão do jogo, né? Você tem que passar a era. Ah, pode... Pô, você tá aqui. Pode crer, mano. Vê se você consegue chamar aí eu pro grupo. Aperta... Aperta o menu, né? Vai lá em grupo. E... Chama pro jogo. Hã? E chama pro jogo. É. Daí eu acho que eu consigo ver você. Mas não no Xbox, aí. No jogo mesmo. Clica no menu, aí gestão de grupo. Aí você vai procurar aí eu lá embaixo na lista e ediciona. Enviar convite. Mandei. Unir ao grupo. Não, desunir. Aí, agora foi. Ah, você tá aqui, ó. Agora tá carregando aqui pra mim. Cadê você? Espera que eu vou aparecer aí. Tá carregando pra mim. Proceta normal aí, né? Normal. Tá. O meu tá carregando aqui. Eu tô... Tô me juntando a sua... A sua missão. Tá dando tudo aqui. Gold de novo. Caraca, mano. Essa beta vai até quanto? Até dia 31. Domingo. Pô, dá pra jogar muito ainda. Pena que não permanece, né? O level, né? Na versão final. Não sei, cara. Mas eu acho que não. Porque você vai ter que começar do zero, né? Aqui não é do zero. É. Mas já dá pra você ter uma base do que que acontece, né? Você não fica perdido. Pegar os... Isso. Eu já garanti. Tá chegando? Cheguei. Apareceu aí? Você tá vendo eu? Você tá ali em cima da escada, né? Ah, não. Você tá lá dentro. Eu tô na entrada aqui, ó. Peraí que eu tô chegando aí. Tô aqui fora. Aqui dentro eu tenho que comprar armas, depois. Você já viu, não? Isso. Não, aqui não. Eu não podia sair aí eu mesma. Na primeira beta tinha isso aqui. Na primeira. Numa coisa. Ah, tá. Peraí. Você tá no outro canto, mano. Ah, não. Esse aqui é outro carro. Peraí. É, você tá do meu lado. O Duff tá em cima, ó. Deixa eu ver. O Duff tá aqui. Pô, deveria ser um esquema mais simples, mano. Os caras deveriam fazer um esquema mais simples. Você tá no quê? O segundo andar ou no chão, lá embaixo? Tô no chão. Tô lá embaixo. É, porque eu também não tô te vendo. Não entendi. Tá aparecendo aqui que você tá comigo. Mas não aparece na tela, né, velho? Deixa eu ver. Aí tem uns pontos de exclamação aqui que eu tô... Não. Será que aqui dentro não dá pra ver as pessoas? Tenta sair da fora. Vamos ver, deixa... Deixa eu ativar os pontos aqui. Aí você pega uma missão e vem aqui pra fora. Faz os pontinhos... Os pontinhos meio alanjados aí. Aí, tô saindo. Beleza. Beleza. Ó, corujão. Mano, eu tô vendo você ali, ó. Tá aparecendo na minha tela. Você tá aqui na parte de fora aqui, ó. Eu não tô vendo você ainda não. Pera aí. Fica parado aí. Tô parado. Vira aí na porta aí, saindo aí, ó. Ah, agora sim. Na sua frente. Agora sim. Pô, mano. Caraca, velho. E aí? Qual que é o esquema agora? Agora o esquema? Você pegou a missão? Aham, aí tem aqui um... Tá seguindo aqui, ó. Tá vendo? É, eu tô vendo no Minutera também. Vambora. Vambora lá. O... Você já jogou... Com a Quai 4? Joguei. Eu tenho aqui no... No Play 4 ele, mas eu joguei ele no Xbox One. O modo copy é o mesmo esquema. Mesmo esquema? É. Fechou. Onde você vai? Pô, pô. Passou, né? A missão é sua. Eu sei o que tem que fazer. Eu só tô te ajudando. Eu tô no level 4, cara. Level 4 já? Aqui, ó. Mas tem que ir aqui, ó. Aqui dentro. Vem aqui, ó. Pode crer aí mesmo, ali mesmo. Tem muitos inimigos dentro, agente. Têm a Dra. Candel e seus médicos reenhos. Necessitamos esse personal em nossa base para operar nossa ala médica. Não vai, na verdade eu vou te seguindo. Vai se esconde já. Lá na escada vai conhecer um monte de caras. Você sabe transferir de um lugar para outro, né? Correndo sem ninguém te ver. Você aponta na parede e segura assim. Que ele quando irá se escondendo. Ah, beleza. Tá? Aí sabe jogar grau. Ah, pode crer. Não, como que é? É, botão do direcional para a direita. Aí você usa o botão do catiro. Ó, aqui. E aí, né? Cuidado, amigo. Aqui só temos que estar nos outros. Detorçar treinado. Segura. 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 Tô. Não, porque os caras estão ficando aqui na bala, mano. Ae, mano. Subi? Tá bom. Dá as coisas primeiro aqui. Vai na seca, não se não. É, bom no seco. Calma aí, espera aí. Não tá lá em cima, não. Tem que mirar e ele fica marcado, tá? Ah, pode ter, pode ter. Se me conectas ao sistema de segurança, pode que localize a Candela. Você entendeu como é que toca de granada aí? Entendi. Entendi. Colocar pro... Pede aqui pra direita, né? É, fica parado aqui pra gente explicar uns negócios. Esconde aí algum lugar, senão ninguém te vê. Tá. Você tá vendo as barrinhas que ficam aparecendo aí perto do hominho aí no meio da tela, não tem? Tem, as barrinhas. Tá. Essa barrinha laranja, você sabe que é só a vida, né? Certo. Tá. Você enche a era, você coloca pro direcional pra... Pra direita, direcional pra esquerda e a granada, tá? É isso, né? Isso. Certo. Tá. Depois, tá vendo ali que tem um pontinho meio com um monte de bolinha, né? Em cima do mais de vida. Sim. Tá. Aperta o... O R... É... Não é... O que é? RB? RB é do botão do lado dos botões aí. Acho que é RB mesmo. Então, eu coloquei pro lado aqui, ó. Ah, pode crer, aqui, ó. Pera aí. Ele dá um scanner na área. Pode crer, pode crer. Escaneou a área, né? Escaneou ou não? Vamos ver. Sumiu as bolinhas dali, aqui, desenho. É, então, porque assim, ó. Você coloca pro lado direito, tem as granadas. Tá, não é... Eu coloco pro lado... Não, desculpa. Lado, ó. Lado esquerdo, tem as granadas. Lado direito, aparece consumíveis. Aham. Aí eu não tenho nada aqui de consumível. Lata, de conserva. Tá, tá. Barrita energética, aí eu não tenho nada. Tá. Água. Tá. Solta isso aí, eu não quero que você mexa nisso daí, não. Ali no menu, onde aparece a sua vida. Tem ali já mostrando a granada. Mostrando a granada e a vida, não tem? Isso, tem. Mais um. Em cima da vida aqui tem uma bolinha com um monte de círculo, não tem? Em cima do mar. Então, isso que eu achei estranho. Em cima do mar não tem nada, mano. Só tem as três barrinhas de vida. No meio, assim, os quadradinhos não tem nada? Nada. Nossa, então você não equipou. Tinha que ter equipado. Daí você escaneia a área, os inimigos lá na frente, você já sabe onde estão eles na posição. Ah, tipo o Batman, né? É, mais ou menos isso. Daí esses RB e RB, você vai consumindo e ganhando novos e vai trocando as armas. Eu consegui escanear aqui, achei um negócio de vidro aqui, ó. Peguei, tô mais dois, agora tá... Vamos lá, cadê você? Saiu na porta, fechou. Ah, está na situação de televisão. Parece que tem gente arriba, em um restaurante. Boa. Há muitos inimigos, mas se aprovechas a cobertura, puedes eliminá-los uno a uno, sem exponerte a seus disparos. Antes de você atirar, você é a mira negra primeiro pra marcar eles, ó. Ó, passa a mira negra pra marcar onde eles estão. Tô vendo. Pode ir. Opa! Mano, foda. Como é que eu foda? Ah, dois toques, ó. Ah, dois toques, ó. Ah, dois toques. Ah, dois toques. Ah, dois toques. Ah, dois toques. Agora o bomba aqui. Um jogo aqui em português deve ser foda demais, mano. Esse jogo aqui em português deve ser foda, mano. Advertência. Detectados mais inimigos. Massa, mano, vou cair Vou cair, vou cair, vou cair Vai cair, sai daí Caralho, velho Vai, mano Vai daí, gente Vai se esconder Ele tirou sangue pra caramba de mim Subiu Joguei uma bomba nele lá Pô, preciso de energia Pode pegar aqui no chão Só quando é verde, roxo, de cor diferente Aí você tem que segurar o botão Você diz que se han cargado o lugar E habria roto o coração a meu padre ver-lo assim Antaño veíamos partidos juntos ali O papai tá conversando aqui Pô, se nunca que é da hora, hein, não? Mas quando penso em toda a gente Que faz tudo o que pode Para seguir adelante Lo hacemos por ellos, agente Al ataque Para chegar ao Kobe Tendrás que cruzar algumas zonas contaminadas Antes havia muitíssima gente enferma aqui Antes de que eles dispararam Assim que tem cuidado Porque não creo que nos den de baja por enfermer Minha filha também, mano Joga mais do que eu, acredito Pior que os caras não são burros não, hein Os caras te acham rapidão, mano Só da ordem aí que os atentos a peca Peraí Peraí Vixe, reuni uns aqui Que dá pra provocar um granado Aqui ó, nesse meio Peraí A gente tá dois juntos, eu já dou um só Aí é barato Vai Noi Metagula, amor Desgravo, caro Não se lembra 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 Pega-a, desfale do outro lado Não se lembra 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 Mano Tem alguém me atirando pelas costas aqui ó Cadê você? Cadê você? Peraí, peraí Então vai naí, vai naí com o bloquinho deles aqui, ó Vai por aí Eles derrubaram o negócio verde aí no chão aí, ó É, uma sai tudo isso, pode vir Dá a volta Só vem e já fica meio esperto Já vem aqui Já vai enchendo de gente aqui Advertencia Enemigos detectados Ah, não está vindo mais, pode que Não pareça Está igualmente Não é de que isso Não é que isso Não, não, não Não, não Estou eu Mano Você Salvou agora Foi, falou isso de mim Estou aqui, peraí Aquece Foi? Foi! Está passando em cima. Está passando em cima. Exatamente. Estou passando em cima. Isso é o que vai para trás. A escolta recebe fogo intenso desde o tecido. Não poderão se mover até que subas aí e neutralices o tirador Estamos atrapados Não vamos poder cruzar a menos que alguém suba aqui arriba E esse negócio verde aqui, ó Ei, onde eu tô aqui, ó Ah, é arma Qual é o seu nome, mano? Qual é o nome que você usa lá no canal? Ah, tudo é Xports, Corujão Corujão? Corujão? Caraca, mano, esse jogo aqui é top demais, véi Ah, é, depois que você pega o jeito, é gostoso, cara Ah, é, mano, é, véi Foda-se o upgrade, cara Eu já encomendei o Z Depende do jeito que eu habito, né? Escolta-a, atende-a no teatro Vai chegar na sua posição Ah, você tá aí Bota-a de você Tá, peraí que dá um... Tá dando um reto Tá travado aí, né? Aí, não pode entrar Lá em cima Esse aqui vai... vai tá cheio de inimigos Deixa eu te avisar Não vai pra cima Esse aqui vão vindo em cima do C Vai vim três, quatro vezes E no último tem um chefão com amedrador da foda, véi Vixi... E aqui é o final da fase Não vou deixar o... Fica aqui, ó Não vai... Isso aqui Isso aqui Máxima ali, ó Sem descer na escada Tá vendo isso? Não tô travando, não Tô ruim que o pente aqui é muito fofo Tô ruim que o pente aqui é muito fofo Tô ruim, tô ruim, tô ruim Tô ruim, não! Quero porquê Aprende você O que? Desceram a gente Tão ruim que deu uma bomba pra todo mundo, véi Cuidado, tu vai enxerrem, não vai para a nossa Só pega as bases e pode, por trás Tá a atenda, cuidado Volta, voltando, voltando. Mano, o cara tá... Ele vai me matar, véi. Nossa, véi. Vem aqui ó, me segue. Onde cê tá? Véi. Aqui ó, onde cê vai não? Vou fazer o seguinte, vou planquear ele, mano. Vamos cada um de um lado, véi. Não, véi. Mano, mata aí que os cêfes não estão fazendo de mim, véi. Vai matar o cêfes, vai matar o cêfes. Mata aí. Ele tá vindo, cêfes tá vindo, cêfes tá vindo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tô indo aí, tô indo aí. Pera aí. Ele tá me sapecando aqui, mano. É muito tiro, mano. É muito tiro, mano. É muito tiro. É muito tiro. Não vai, né? Boa garoto E aí? Deixa eu reabastecer aqui Nossa, mano Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Eu não tô me abrigado E tem bala lá embaixo Achei 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 Para ele Está rebentando ali Vou chamar ele Para o outro lado Aqui, ó Não, deixa eu reabastecer Só tenta Extrair ele Não, ele vai sair da arma Ele saiu Aperta ele Ih, ele tá bugado, mano Ele tá atirando em mim agora Agora é só um foco de... Cara Já temos rescatado a os médicos Candel e seu equipo estão bem Nenhum herido Esse é um bom começo, agente Me habria encantado cubrir tu espalda ali Pero creo que hacemos um bom equipo Aún assim Quando vuelvas a la base Hablaremos com Candel E veremos que pode fazer por nós Eu peguei já Onde você tá Também, atrás de mim Acabou a missão Essa é a primeira missão de arredo Só que assim, ó Acabou Aí você já volta pra cidade, né Não tem final, não tem nada Load Aperta o verde pra descer as cordas Pra descer de rapel Que leve você já tá assim? Aperta o que leve você tá? Olha na minha cabeça E a mira pra mim 06 tá escrito aí Muita suerte aí fora Aí acabou Agora você tem que ver onde você tem que ir Ali na frente Então vai que aqui fora não aparece pra mim Não? Não, porque a missão é sua, né Deixa eu ver se lá dentro Você aparece igual pra mim Você já sumiu aqui dentro Aqui dentro não aparece Não aparece Aí, tá vendo? Você tá aqui dentro, né? Pode crer Tá, deixa eu ir na minha exclamação ali Pera aí Ó, tá vendo esse baúzão bem grandão Pé da porta aqui no meio? Ah Esse aqui é o baú Você guarda a arma que é 14 Você guarda... Ah, é ele aí, pera Não, pequeno, é um grandão Tengo lo mejorcito de Nueva York Nossa, esse jogo aqui deve ter Muita coisa pra fazer Em missão secundária, hein, mano Cuidado, equipo e tu equipo cuidará de ti No menu Aí você tem lá os lugares de qualquer habilidade Pô, louco Põe a arma, padraste Aqui ó, dá pra comprar... Ah, nível 5 ó, dá pra comprar algumas coisas Caro, mano, tô 250 aqui Tá pedindo 300 pra cima Deixa eu ver se abriu uma habilidade nova Ok, ah, vou sair Uma lua nova E aí, tô aqui fora Tá, tá noite agora Tá, já tô saindo Só trocando os equipamentos Ah, échalei um ojo a isto Saluda, mis amiguitas Não te la juegas por aí Não te dejes acabar Ó, tô de visual novo agora Apareceu agora Tá, vamos pra lá Você viu que mudou a minha jaqueta? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, fica parado aí Pode crescer... Ah, pega uma burra Dá horinho Você pegou esse aí lá dentro? Lá dentro Aqui é a mochila A mochila você vai aumentando Deixa eu ver mais fácil É um RPG mesmo É Bem interessante Pô, eu vi um cachorro cagando Ah, mano Tem esse cara aqui, velho Mas não se enganar Não se matar Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah E aí, está ele comigo Necessito mais munición Brilhables por el otro lado Tem aqui do lado esquerdo Aqui atirando Só seguir a rua até o final Tem uma espécie que está doente aqui E essa aqui É, então É tipo um vírus, né Que acabou com a cidade Então, mas a sua vitinha aí Que você tem de aumentar Aí se você chega e aperta Ah, legal, cara Parece um pouco o Prototype E aí É, doente aqui É O maldito Melho Fuerzas enemigas atracándose Cuidado O troco E está indo para o outro lado. É para o outro lado que a gente vai. E está indo para o outro lado. E está indo para o outro lado. Vamos ao 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 outro lado. Vámonos! Cuidado, você tem que jogar na frente? Mas... Fico! Vlh! 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 Hemos mandado um helicóptero a sua posição. Tô aqui os católicos. Então ele me mata, mano. Mano, toma o umbigo do couro, mano. Tem. É, mas eu tô pipocando aqui. Trinta segundos o helicóptero chegando. Oi? Onde você vai? Vem pra cá, cara, fica na ponta amarela. Onde não? Tô seguindo aqui o... um cara aqui que tá com o sniper me ajudando aqui. É, mas chegou, já entrou. Vou voltar pra aí, vou voltar pra aí. Se acerca o helicóptero. Não, cara, vem mais rápido. Comenzando recopilación de carga. Alerta. Um membro de seu equipo ha relegado de sua filia em zona de division. Estrado de seu equipo, relegado. Estrada. Um membro de sua filia em zona de division. Um membro de sua filia. É, mas eu não vi que era lá... Eu não vi que era o cara. Vinte e três, vinte e dois, vinte e um E aí 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 Morre É foda esse pedaço aí cara tem que tomar cuidado os caras Eu não entendi tem que levar pacote Não sei de onde pega esse pacote Cara É um tempo hoje que você acha Ah eu vou descansar também mano Amanhã eu trampo ainda Mas amanhã a gente troca uma ideia e tenta jogar melhor Beleza Deixou mano Falou cara Falou até mais mano Valeu